Onde Estive Vi a luz do teu olhar Relançado junto a ti No sentido do coração Me agarrei mais a ti E oi esta canção Me celeis, me celeis Amor do sur a loucura Me celeis, me celeis Amor do sur a loucura Me sinto lejos de ti E a mais te olvidaré Eres mi ser, eres mi aire El amor de mi vida Me celeis, me celeis Amor do sur a loucura Me celeis, me celeis Amor do sur a loucura És tu Me celeis, me celeis Amor do sur a loucura Me celeis, me celeis Amor do sur a loucura Me celeis, me celeis Amor do sur a loucura Me celeis, me celeis Amor do sur a loucura 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 Obrigado.